Música 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 Trazei-lo para baixo Música 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 Oh cara! Tomei o melhor que eu não faito o caralho mano! Tomei que eu vou piscar atrás da casa! Tomei que eu vou pesquisar nessa casa! Tomei que eu vou piscar atrás da casa! Tomei que eu vou piscar! Tomei que eu vou piscar atrás da casa. Não mano, neste momento eu estou... Olha isso vamos... Vamos é para a próxima zona. Mano, encontras, meto caminho, mano. Não basta agora... Olha aqui. Está a ver? Eu preciso da VM, tudo bem. Olha aí. Também preciso da VM, por acaso. E aqui enchemos. Aqui já foi loteado. Ah, isto aqui já foi loteado. Vamos embora. Cuidado, cuidado. Cuidado. Calma. Outra. Estão ali? Estão aliado. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Eu não estou a dizer, mano. Eu acho que ele deve ser cheater, meu. Eu não estou aqui, cara. Eu não estou aqui. Eu não estou aqui. O gajo não está aqui, cara. O gajo tem que estar aqui, mano. Mano, eu já vi tudo do lado, filho. Mano, eu estou a dizer, mano. Esse gajo deve ser cheater, mano. Mas está toda a montar filhão que ele está em bota e não se queima. Todas estas merdas. Nós podemos a morrer para ele e o gajo não aparecesse como agora. Eu juro-te, mano. Se nós morremos por aquele gajo, mano. Eu juro que eu vou dar report, mano. Ele vai aparecer na tela, velho. Vá para lá. Para elevar fofo. Espalho, venha. Às cond Тоvi,aresmão, Continuação,バ Para com números de caOUT! Não está, mano! Onde ele está? Aqui eu contenho cheater, mano. É o meu Xbox condenar! Só pode. Vamos morrer. Vamos morrer para o ringue, filho. O baixo está no baixo. O gajo vai subir a Deus, mas vamos morrer todos. Vai, posso é que leva a correr em porta. O gajo anda a fazer bugs. É a primeira vez que eu vejo isto. Juro-te, mano. Isso aqui está a acontecer isto também. Mano, se o gajo estivesse aqui, ele já estava aqui à nossa dele. Já tinha morrido. Alguma coisa se fosse. Alguma coisa se fosse. Alguma coisa se fosse. Alguma coisa se fosse. Aos tanto, o gajo bugou esta merda, mano. Não sei, mas vamos morrer todos. Agora vamos morrer, mas há homens mesmo. Juro-te, mano. Juro-te, mano. O que é que se passou aqui? O que é que se passou aqui? O que é que se passou aqui? Eu não sei o que é isso Amor, o gajo para eu não ser descoberto Amor, o gajo para eu não ser descoberto